Boa noite a todos, Shabbat Shalom mais uma vez, que a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês e também na vida de seus familiares. A nossa porção de hoje, a nossa paraxá de hoje, chama-se paraxá bo, que quer dizer vai. Esse vai é Deus dizendo para Arão e Moisés, vai falar com o faraó. Eu não sei se eu já expliquei para vocês, a paraxá não existia a Bíblia escrita na época, então os rabinos decoravam a primeira palavra-chave que aquela palavra fazia ele lembrar qual era a paraxá que ele tinha que falar. Então, quando ele lia lá nas primeiras linhas, bo, vai, ele já lembrava qual era o texto mais ou menos de cor. Então, esse modo de aprender a Bíblia, ele está em todo mundo, inclusive hoje, com a mesma tradição. Isso que nós estamos estudando aqui, podemos dizer assim, está sendo estudado no mundo inteiro, o mesmo texto, os mesmos capítulos e os mesmos versículos. O nosso tema, ele está na Torá, em Êxodo 10, 1, até o 13, 16. A porção dos profetas, em hebraico, Raftará, Jeremias, 46, 13, 28. E a porção do Novo Testamento é Mateus 25, 1, 46. Essa que é a história do Êxodo real, que é a saída de Israel do Egito, após quase 400 anos como escravos. E desses 400, 200, aliás, desses 400 anos que eles viveram no Egito, 200 anos como escravos. Faraó, nós já vimos isso nas porções anteriores, ele endurece o seu próprio coração, não permitindo que os filhos de Israel saíssem do Egito e voltassem, e pudessem ir para a terra de Canaã. Mas nós também não podemos esquecer que a terra de Canaã, naquela época, era uma província egípcia. O que o faraó e os seus sábios, que eram adivinhos, o que eles não queriam era que os filhos de Israel deixassem de ser escravos, porque eles eram uma mão de obra muito barata e geravam um benefício econômico para o Egito e, automaticamente, para o povo também. O Egito foi um dos maiores e um dos mais poderosos impérios, chamado da Era do Bronze, que está mais ou menos entre 2.500 a 1.000 a.C. E a gente sempre fala que os israelitas eram escravos, mas não eram só os israelitas, tinham outros povos que serviam a eles também, grupos de escravos africanos e também asiáticos, também eram escravos no Egito. Se eles permitissem que os israelitas ficassem livres, eles teriam desmanchado toda aquela estrutura econômica do império egípcia do império egípcio. E só tinha um problema. Os egípcios, os mágicos, os deuses egípcios, não sabiam quem era o Deus de Israel. Não o conheciam. E foi por essa razão que, depois que o faraó endureceu o seu próprio coração, e isso, desde o início do êxodo, é mostrado várias vezes, e agora, nesse capítulo, o próprio Deus resolve endurecer definitivamente o coração de faraó. Ora, o Senhor disse a Moisés, vá ao faraó, porque eu endureci o seu coração e o coração de seus servos, para que eu possa mostrar estes meus sinais diante dele, e para que você possa contar aos ouvidos de seu filho e do filho de seu filho as coisas poderosas que fiz no Egito, e meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. A gente vê aqui Deus mostrando a sua mão, o seu poder, e mostrando para Moisés, e mostrando para Arão, e mostrando também para os filhos de Israel. E esse é um dos pontos fascinantes do tratar de Deus com os seus filhos. Nós, sejam judeus ou sejam cristãos, nós temos uma visão um pouco ingênua daquele que criou os céus e a terra. Na Bíblia, especialmente na história da Páscoa, em hebraico, peça, Deus se revela como um governante todo poderoso. Muitos até o consideram um tirano benigno. Não sei se pode existir essas duas palavras juntas, mas eu ouvi muita gente dizer, não, naquela época Deus era um tirano benigno. Porque a vontade dele era sempre feita, sempre realizada, o povo querendo ou não. mas nós não podemos esquecer que nós estamos lidando com Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador de toda a galáxia, incluindo o Sol, a Lua, todos os planetas, todos os planetas, todas as estrelas, e talvez muito mais que a gente nem saiba. E nas primeiras palavras dessa nossa porção de hoje, esse Deus do sábado, esse Deus do shabat, ele mostra um interesse especial na herança que nós, os filhos, deixaremos para as gerações futuras. E isso é o que Deus diz para Moisés e Arão, que estas são as razões dele ter endurecido o coração de faraó. Por isso, não sei se vocês viram no início, eu sempre dou um tema que traz alguma coisa da realidade daquilo para a realidade de hoje daquilo que nós estamos vendo na Bíblia. E o tema de hoje é criança. É exatamente essa, nessa paraxá, a maior preocupação de Deus. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios e quando ele vir o sangue nas duas ombreiras, o Senhor passará pela porta e não permitirá que o destruidor entre em suas casas para feri-lo. e você deve observar esta coisa como uma ordenança para você e seus filhos para sempre. Acontecerá que quando você chegar à terra que o Senhor lhe dará, assim como ele prometeu, você cumprirá este serviço. E será que quando vossos filhos vos disserem o que vocês querem dizer com este serviço, vocês dirão, é o sacrifício da Páscoa do Senhor que passou as casas dos filhos de Israel no Egito quando ele feriu os egípcios e livrou nossas famílias. as casas é um dos textos surpreendentes. Aqui está o Criador do Universo com todo o seu poder e tem a eternidade sob o seu controle. E ele está preocupado com a nossa próxima geração. Ele está preocupado com nossos filhos. O Senhor que criou tudo está lá preocupado com os nossos filhos. E isso não é apenas aqui no texto mais sagrado da Bíblia. a gente observa o que Deus está nos instruindo. Deuteronômio 6, 4 e 9. É o Shemá em inglês e em hebraico ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão em meu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontais entre os olhos. você as escreverá nas ombreiras de sua casa e em seus portões. O Criador do Universo se preocupa com os nossos filhos, se preocupa com as futuras gerações, se preocupa com os discípulos de Jesus, nosso Messias. E eu vejo que as crianças nem sempre estão na prioridade das igrejas e deveriam estar. Por essa razão, existem tantas famílias que aparentemente devotas que perderam seus filhos de alguma forma para o mundo. Porque os nossos filhos são os contadores Geiger, mais eficientes e sensíveis do nosso relacionamento honesto e sincero com o Criador. Os contadores Geiger, para quem não conhece aquilo que mede a radioatividade, são detetores de radiação nuclear, mas nesse caso que eu estou dizendo aqui, são detetores de coisas espirituais que cheiram mal. Por isso, Deus, na sua revelação divina, ele coloca esses momentos na história sagrada da salvação e enfatiza o papel das crianças, a importância dos filhos para as próximas gerações. eu vejo essa ênfase de muitas igrejas na beleza da construção, aquelas construções monumentais em muitas coisas para a comunidade, mas as coisas importantes para Deus estão sendo no momento menos enfatizadas e há menos investimentos nessa área. Nós temos que ter os nossos ministros da juventude, pelo menos um do sexo masculino e um do sexo feminino, e temos que ter programas para as crianças. As crianças e os jovens devem ser os prioritários nas congregações, Deus endurece o coração de Faraó. Faraó faz isso mesmo com ele mesmo, ao seguir o conselho dos mágicos e não seguir o conselho de Moisés e de Arão, que era um conselho do próprio Deus. Mas agora ele vai entender que endurecer o seu coração é um erro. Mas aí já era tarde demais e os sinais do Senhor já tinham acontecido. e Deus diz que ele endureceu o seu coração tantas vezes contra os filhos de Israel e mesmo assim agora ele ainda se recusa a ouvir Deus. E aí o próprio Deus fala então agora eu vou mostrar a ele quem eu sou para que narres ao teu filho e aos filhos de teus filhos como zombei do poder que havia no Egito e como fiz milagres e maravilhas entre os egípcios assim todos vós sabereis que eu sou Hashem. E é como se Deus dissesse o que quer que eu tenha feito no Egito eu quero que o mundo todo saiba não apenas dessa geração mas as gerações futuras não só os filhos de Israel mas todo mundo saiba o que eu fiz no Egito para libertar os meus filhos. e também de uma certa forma ele está dizendo que aqueles que endurecem o seu coração aqueles que se recusam a fazer a vontade de Deus vão conhecer a ira de Deus por não obedecê-lo e muitas das ações de Deus especialmente nesse livro de Êxodo incluindo também a história da Páscoa é um sinal é uma palavra para as próximas gerações para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos Deus quer que o mundo saiba que ele é o criador dos céus e da terra ele criou o mundo e tudo que nele há do mosquito ao hipopótamo ele é que criou e ele quer que o mundo saiba que nós somos filhos dele e aí isso nos faz lembrar um texto muito conhecido de João 3 16 e 17 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna é claro que Deus ama os egípcios também mas quando um império como o império egípcio que era o maior império do mundo naqueles tempos não ouve o senhor não obedece ao senhor e faz aquilo que é contra a vontade do senhor então Deus vem e assume a direção daquela nação e no final eles gostando ou não a vontade de Deus é que prevalecerá mas o preço que se paga por ir contra a vontade de Deus é muito alto e quando as nações se rebelam contra Deus e fazem coisas abomináveis a Deus pagarão um alto preço Moisés e Arão apresentaram-se portanto ao faraó e conclamaram-no assim diz o senhor o Deus dos hebreus até quando recusarás humilhar-te perante mim deixe o meu povo sair em liberdade para que me preste culto se recusares deixar partir o meu povo eis que amanhã farei vir nuvens de gafanhotos sobre o teu território eles cobrirão a face da terra e não se poderá mais ver o chão há pouco tempo eu creio que nós vivemos uma praga que se alastrou por todos os continentes todas as ilhas todos os lugares bonitos todos os lugares feios o coronavírus estava lá e matava muita gente e destruía pessoas e destruía a economia de muitos países e eu estava pensando quando estava escrevendo essa essa porção será que esse nome coronavírus coronavírus é um acidente corona quer dizer coroa e aí eu pensei que Deus permitiu que vir outra coroa porque o povo recusou a coroa de Deus que representa o reino de Deus ao recusarmos o reino de Deus e buscarmos uma outra coroa realmente veio outra coroa mas a coronavírus como se Deus dissesse vocês querem outra coroa então receba outra coroa mas assim como as pragas no Egito cessaram as pragas começam e terminam e glória a Deus parece que aqui terminou pelo menos essa fase e agora a gente entende que as pragas do Egito todas as dez foram pragas para que o mundo soubesse que Deus está no controle até até mesmo dos deuses do Egito e cada uma das pragas ela envolve um território de um deus do Egito começando pelo rio Nilo o rio Nilo era adorado como um deus pelos egípcios ele significava a vida do povo ele era adorado como um deus quando deus manda a praga sobre o gado e sobre a natureza e no final mata sobre o ser humano matando os primogênitos deus deus mostra que ele está no controle deus deus quer que o mundo inteiro saiba que este mundo pertence a deus e quando ele quer algo isso vai acontecer sem dúvida alguma e uma das pragas mais interessantes é a praga das trevas quando deus manda a praga sobre o gado só o gado egípcio dos egípcios é que foi contaminado os de israel nenhum até aí tudo bem a praga era um piolho um carrapato um bicho que prejudicava o gado agora quando deus manda a praga da escuridão eu até agora não consegui entender diz a bíblia que a escuridão era densa mas a luz vinha do sol e no acampamento de israel tinha luz como que deus fez pra dirigir o sol somente pra aquela região do acampamento egípcio e do acampamento de israel e dos egípcios ficar tudo nas trevas só um deus pra fazer uma coisa dessa pensando pensando pelos nossos meios é difícil entender como um lugar está claro porque não existia a luz de led nada disso era só a luz do sol e lamparinas e o outro totalmente no escuro e o outro totalmente no claro e aí faraó oferece um acordo vamos fazer o seguinte os homens podem ir podem sair do egípcio vai lá adorar o seu deus mas as mulheres e as crianças ficam como uma garantia de que vocês vão voltar e aí ele teria garantia que não perderia a força de trabalho dele barata feita pelos escravos então o faraó fala homens podem ir e o senhor disse a Moisés estende a mão sobre a terra do Egito para os gafanhotos para que venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra tudo o que o granizo deixou outra da plaga dessa vez na vegetação na comida deles nas hortaliças no trigo tudo aquilo que a terra produzia e mais uma vez faraó não cede ele diz vocês podem ir mas deixa as esposas e deixe também o gado e Moisés responde não nós iremos com nosso gado com os nossos bens com nossas esposas com nossas crianças com nossos velhos com nossos jovens nós só sairemos todos juntos e faraó endurece o seu coração novamente e a praga final que vem sobre eles é a praga dos primogênitos faraó não quer nem ouvir falar de deixar o povo ir e Deus havia prometido lá em Abraão que os seus filhos estariam no Egito por quatro gerações simbolizando quatrocentos anos e que eles serviriam a nação egípcia por esse tempo mas que depois eles voltariam a Canaã isso está no capítulo 15 de Gênesis e Deus cumpre as suas promessas e realmente faraó não conhece o Deus que cumpre promessas e muitos de nós hoje não percebemos que Deus está cumprindo promessas feitas lá atrás os judeus por exemplo nós viemos de 103 países diferentes de volta para a terra de Israel isso não é obra do sionismo isso é obra de Deus de Deus Deus prometeu lá atrás que isso aconteceria Isaías fala disso Jeremias fala disso Ezequiel fala disso Oséias fala disso Amós fala disso Zacarias fala disso e Malaquias fala disso será que é ator não é Deus cumpre as suas promessas faraó não percebe isso e eu acho que Moisés entendeu a profundidade do que Deus estava fazendo lá no capítulo 12 depois da promessa de Deus sobre a praga dos primogênitos ele ordena que os israelitas peguem um cordeiro guardem lá na sua casa por alguns dias e na primeira noite do dia 14 de Nissan no calendário hebraico que é o primeiro dia do mês um anjo do senhor descerá e vai ferir todos os primogênitos do Egito sejam humanos ou sejam animais vai ferir todos nas casas que não tiverem pintadas nos umbrais o sangue do cordeiro que seria comido naquela noite e quem pintou os pórticos com sangue seja ele egípcio seja ele judeu seja ele africano ou asiático quem pintou quem obedeceu a voz do senhor não morreria Deus deu a chance não só para um povo mas para todos então após essa passagem do anjo cai a ficha de faraó e ele entende que cometeu vários erros e aí ele diz para Moisés agora pode ir e os filhos de Israel em obediência ao mandamento de Deus eles levam consigo todas as riquezas os os egípcios davam joias davam tudo que eles tinham de valor vai com Deus vai embora não queremos você mais aqui não e depois deles comerem esse cordeiro da páscoa quando amanhece eles saem apressadamente do Egito por uma direção que eles não conheciam muito bem indo em direção ao deserto do Sinai e Deus diz no dia marcado no dia 14 de Nissan cada homem deve pegar o seu cordeiro que guardou em casa deve abatê-lo colocar o seu sangue nas portas na soleira e nos umbrais assar o cordeiro e comer tudo não deixar sobrar nada não deixe nada para trás porque qualquer coisa que você deixa para trás você esquece e eles não tiveram tempo de cozinhar o pão de fermentar o pão de forma que ele crescesse e aí tornou-se o matzah o pão asmo o pão sem fermento o pão que eles deixaram o Egito e depois que eles fazem tudo isso né celebram a páscoa e tudo mais Deus explica por que toda essa cerimônia né por que cordeiro por que sangue na porta o que que está o que que está acontecendo e será quando vossos filhos vos disserem que queres dizer com esse serviço né com essa movimentação toda por todo esse trabalho árduo então direis é o sacrifício da páscoa do senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito quando feriu os egípcios e livrou nossas famílias então o povo curvou suas cabeças e adorou e esse texto ele é muito importante porque ele mostra o interesse de Deus por nossos filhos e toda essa cerimônia da páscoa é para que os nossos filhos perguntem a nós o que que é isso que está acontecendo o que que é isso que nós estamos fazendo e a nossa resposta tem que ser é para você saber que Deus nos tirou a mão de Deus o próprio Deus o criador dos céus e da terra nos tirou da escravidão e nos libertou do Egito e os cristãos também são obrigados a seguir isso veja o que está escrito em primeiro Coríntios 5 7 8 por quanto Cristo nosso cordeiro pascual foi sacrificado por isso celebremos a festa não com fermento velho nem com fermento do maligno e da corrupção mas com os pães sem fermento matizar pão asmo da sinceridade e da verdade não diz aqui não guarde a festa não celebra não dá chocolate traz coelho não tem nada disso a ordem de Deus é mantenha a festa da páscoa tradicional a festa que eu criei porque Jesus e Yeshua é a nossa páscoa agora imagine que você é o líder de um povo escravizado um povo oprimido por 200 anos que sofreu exílio e depois dessa série de milagres eles estão prestes a serem libertados aí você reúne todo o povo e eles estão esperando ansiosamente o que você vai dizer as suas palavras porque vai ser um momento que eles nunca mais vão esquecer sobre o que você vai falar me digam sobre o que você vai falar você é um líder de um povo 200 anos como escravo e você eles estão prestes a ser libertados e você está na frente deles o que você vai falar sobre o que você vai falar ninguém 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 a maioria iria falar sobre liberdade não é isso 200 anos escravo preso ia falar sobre a maravilha mas Moisés não falou nada disso e é isso que o torna um líder único se você ler essa porção você vai ver que três vezes Moisés fala sobre o mesmo tema crianças educação e futuro distante a primeira vez em êxodo 13 8 e você deve explicar a seu filho naquele dia é por causa do que o senhor fez por mim quando sair do Egito êxodo 13 14 e quando no futuro seu filho perguntar você dizendo o que isso significa você lhe dirá foi com mão poderosa que o senhor nos tirou do Egito a casa da servidão e Moisés ele não falou sobre hoje ou sobre amanhã ele falou sobre o futuro distante e o dever dos pais de educar seus filhos ele até sugeriu que é uma tradição judaica que nós deveríamos encorajar nossos filhos a fazer perguntas para para que para que essa herança não fosse uma questão de aprendizado mecânico mas de um diálogo entre pais e filhos e assim os judeus se tornaram o único povo da história a basear a sua sobrevivência na educação o dever mais sagrado dos pais é ensinar os seus filhos a páscoa ela se tornou um seminário anual contínuo de transmissão da memória dos ancestrais o judaísmo ele se tornou uma uma religião onde os heróis são os professores e a paixão é o estudo se você pega civilizações para trás os mesopotâmios construíram os igurates aqueles prédios em formatos assim desencontrados os egípcios construíram pirâmides os gregos construíram o paternon os romanos construíram o coliseu e os judeus construíram escolas e é por isso que eles ao contrário das civilizações antigas ainda estão fortes vivos e continuam a sua vocação da mesma forma que os seus ancestrais e a herança ficou intacta Moisés sabia que você não consegue mudar o mundo apenas pelo exterior apenas pela arquitetura ou com exércitos ou com impérios com força com poder não é isso que muda o mundo porque a gente vê quantos impérios poderosos desapareceram e a condição humana não foi transformada só existe uma maneira de mudar o mundo é pela educação você tem que ensinar para as crianças a importância da justiça a importância da retidão a importância da bondade a importância da compaixão você tem que ensiná-los que a liberdade só pode ser sustentada por leis e pelos hábitos do povo não pela força e devemos lembrar sempre fomos escravos no Egito porque aqueles que esquecem os tempos de amargura acabam perdendo o compromisso e a coragem de lutar pela liberdade e você e eu temos que capacitar as crianças para perguntar para desafiar para argumentar e devemos respeitá-los se quisermos que eles respeitem os valores essa é uma lição que infelizmente a maioria das culturas não aprendeu mesmo depois de 3 mil anos revoluções protestos guerra civil ocorrem ainda hoje e de uma certa forma elas encorajam as pessoas a pensar que a tirania ou a queda de um tirano ou a realização de eleições democráticas vai acabar com a corrupção vai criar liberdade vai levar a um país com maior justiça vai levar ao estado de direito e as pessoas acabam ficando decepcionadas porque isso não acontece a única coisa que acontece é uma mudança nos rostos daqueles que andam nos corredores do poder muitas vezes eu me pergunto se nós não depositamos a nossa esperança demais nas constituições nas leis nos tribunais que me desculpem os advogados mas essas são falsas esperanças acredite em mim são falsas esperanças a liberdade ela está no coração tanto dos homens quanto das mulheres nenhuma constituição nenhuma lei nenhum tribunal vai poder te salvar e nenhum deles não vai te ajudar muita coisa o que Deus ensinou a Moisés foi que o verdadeiro desafio não está em ganhar liberdade e sim mantê-la sustentá-la porque mantendo vivo o espírito de liberdade ele vai passar de geração para geração e isso pode ser feito através de um processo sustentado de educação e isso também não é algo que você pode delegar somente para os professores e para as escolas tem que acontecer dentro da sua casa tem que acontecer dentro da sua família e temos que ter também um dever religioso sem isso não caminhamos ninguém jamais viu isso com a maior clareza do que Moisés e somente por causa desses ensinamentos dele lá atrás é que o judaísmo sobreviveu até hoje o que torna os líderes excelentes é que eles pensam no futuro mas não é o futuro se preocupando com o amanhã não é o futuro se preocupando com dois meses é o futuro se preocupando com o próximo ano com a próxima década com a próxima geração e alguns acreditam que não há nada que o homem possa fazer contra essa quantidade de males que existe no mundo a miséria a ignorância a injustiça a violência a corrupção mas no entanto muito dos grandes movimentos do mundo começaram com o trabalho de um único homem um jovem monge iniciou a reforma protestante um jovem general estendeu o império da Macedônia até as fronteiras da terra e uma jovem reivindicou o território da França foi um explorador italiano que descobriu o novo mundo e Thomas Jefferson aos 32 anos proclamou que todos os homens são criados iguais Arquimedes disse dê-me um lugar para ficar e eu moverei o mundo e esses homens moveram o mundo e todos nós podemos mover o mundo essa liderança visionária ela deu textura ao judaísmo foi no livro de provérbios que disse sem uma visão em hebraico razão o povo perece está aqui escrito em hebraico está aqui a palavra razão e na língua hebraica a tradução em português é onde não há visão o povo abandona a restrição mas aquele que guarda a lei esse é feliz e veja o que e veja o que ezequiel disse mais uma vez a palavra a palavra do senhor veio a mim e ordenou-me ó querido filho do homem fala aos teus compatriotas e orienta-lhes quando sobre a terra eu trouxer a espada e o povo da terra escolher alguém para ser seu vigia e atalaia e essa pessoa perceber a espada do juízo se aproximando da terra e tocar o chofar a trombeta de aviso a fim de advertir todos os habitantes então se alguém ouvir o sinal de perigo da trombeta mas não der atenção a advertência e a espada vier e cortar a sua vida da terra dos viventes seu sangue será sobre ele isto é será responsável por sua própria morte porquanto essa pessoa ouviu o som do alarme do chofar da trombeta mas não deu a devida atenção a advertência sendo assim será culpado da sua própria morte se entretanto quando ouviu o som do juízo se desse por avisado teria permitido que sua vida fosse salva contudo se o atalaia não tocar o chofar a trombeta ao notar que a espada vem chegando e o povo não for avisado e a espada vier e ferir alguém de morte essa pessoa terá morrido por causa da sua iniquidade todavia eu considerarei o atalaia responsável pelo sangue daquela pessoa Deus está dizendo aqui que um profeta é um vigia alguém que sobe num ponto alto e pode ver o perigo a distância muito muito mais do que alguém que está na terra no solo os sábios dizem quem é sábio o tal mundo responde aquele que vê as consequências ao longo prazo se você quer ser um grande líder em qualquer área é essencial você aprender a pensar a longo prazo nunca escolha a opção fácil porque ela é simples e rápida e me traz uma satisfação imediata não faça isso você vai pagar um alto preço no final Moisés foi o maior líder porque pensava à frente de qualquer outro ele sabia que a verdadeira mudança no comportamento humano era obra de muitas gerações portanto nós devemos colocar as nossas prioridades em educar nossos filhos nos ideais que nós seguimos do Senhor para que a gente pelo menos comece e continue o trabalho de mudar para um mundo melhor Moisés sabia que se você planeja para um ano plante arroz se você planeja para uma década plante uma árvore mas se você planeja para posteridade eduque uma criança e essa lição de Moisés feita ensinada há 33 séculos atrás ela ainda é atual nos dias de hoje Shabbat Shalom Shabbat Shalom 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 Shalom